Rainha da pista Rainha da pista Desce até o chão e pina Dá uma sentada e ela bebe todas Indesciplinada Desce até o chão e pina Dá várias sentadas Rainha da pista Onde passa, provoca Desce até o chão Empina a bunda e rebola Rainha da pista Onde passa, provoca Desce até o chão Empina a bunda e rebola Rainha da pista Onde passa, provoca Desce até o chão Empina a bunda e rebola Rainha da pista Onde passa, provoca Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Ela, ela, ela bebe todas Indisciplinada Desce até o chão, empina Dá uma sentada e ela bebe todas Indisciplinada Desce até o chão, empina Dá várias sentadas Rainha da pista Onde passa, provoca Desce até o chão, empina, bunda e rebola Rainha da pista Onde passa, provoca Desce até o chão, empina, bunda e rebola Rainha da pista Onde passa, provoca Desce até o chão, empina, bunda e rebola Rainha da pista Onde passa, provoca Desce até o chão, empina, bunda e rebola Desce até o chat Aus...